Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 E galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de dicas de Black Ops 3 Tô aqui no servidor aqui, no lobby aqui Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, galera Tá com ping oscilando, como vocês estão vendo ali, ó, 167, tá uma sala lagada Então eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu quero mostrar aqui pra vocês, né, as dicas de miras de hoje, né Bom, a galera sempre me pede dicas de mira Então eu vou passar aqui pra vocês o que eu faço pra ter uma mira boa, beleza? Bom galera, é o seguinte É... pra você treinar, tipo, você precisa fazer o seguinte É... quando você for botar o... o target, né, que é o... esse aqui é o IAM, esse aqui é o hipfire Quando você for colocar, cara, é... faça o seguinte É... vamos supor que isso aqui é um alvo Quando você for mirar nele, você não vai fazer isso aqui, ó Você vai fazer isso aqui, ó Vai botar nele e vai mirar O que eu recomendo a vocês fazer, galera, é... mano, é fazer o seguinte Quando você estiver andando, vai fazendo isso aqui, ó Bem devagarzinho, ó Porque tá lagado, não tô conseguindo mostrar, né, velho? Tá foda Vai fazendo isso aqui, ó, bem devagarzinho Vai virando assim, ó, vai virando bem devagarzinho Quando você ver o cara, mano Quando você está... ó, vamos supor que tu vai virar pra cá Vai fazendo isso aqui, ó, vai virando bem devagarzinho Ó lá, ó Tá vendo? Você vai mirando bem devagarzinho Quando você vê o cara, você para a mira e aí a mira, tá ligado? Tá vendo? Só que eu tenho um pouco mais de experiência, ó, galera, ó Você vai fazendo isso aqui, ó, bem devagarzinho Ó lá, você tá vendo? Então o IAM assiste, galera, ele gruda mais, entendeu? Tá vendo, ó, você vai virando bem devagarzinho Porque o IAM assiste, ele vai grudando, entendeu? Então essa é a dica de mira, beleza? Então, velho, a única coisa que vocês têm que fazer É treinar a tua mira, velho É treinar o teu hipfire, tá ligado? O hipfire que faz diferença Então, vai lá, mira Não, mira não O que eu tô falando? Vai lá com o hipfire, vai bem devagarzinho Bota no cara e mira, beleza? E assim em diante, velho Vai fazendo isso aqui até a sua mira ficar aperfeiçoada Daí sim tu vai começar a pegar o jeito Não vai precisar mais de fazer isso aqui, tá ligado, ó Mas quando tu ficar com a mira muito ruim É bom tu fazer isso aqui, cara Aí puxando bem devagarzinho, você viu, ali, ó E também, galera, é Quando eu digo dicas de mira pra vocês É, eu não falo pra vocês, tipo Dicas de mira, tipo Matar demais, tá ligado? Ruxar que nem louco Também tem a movimentação, tá ligado? Tudo é dicas de mira E também tem as dicas de movimentação Aqui no meu canal também, então Vê aí também a dica de movimentação Que eu vou passar aí pra vocês Então, galera, é isso aí É só você fazer bem devagarzinho E, tipo, galera Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês É que, tipo É... Eu tenho uma dúvida É que quando você usa sensibilidade Muito alta, velho Mas muito alta mesmo Parece que a tendência de Wymassist grudar É maior, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho Mas bem, às vezes, pode ser uma impressão minha Não sei E também, galera A única coisa que vocês fazem É isso aqui, ó Vê o cara Mira nele e pronto, velho E vai fazer devagarzinho Bem devagarzinho Tá vendo, ó? Bem devagarzinho Vai virando bem devagarzinho Bem devagarzinho, galera Bem devagarzinho Não vai fazer com muita... Virar com tudo, não Ó esse lag, hein, mano Falta eu morrer pra esse cara Por causa do lag Ah, mas tá foda esse lag, hein, velho Mas enfim, galera É isso aí Espero que vocês tenham entendido O que eu quis Né, é... Falar nesse vídeo Velho Essa é a coisa, velho É você... Pô, bem devagarzinho Não tem... Não tem o que você... Tipo... Tá ligado? Pô, com pressa Vai devagarzinho, galera Quando você pegar o jeito Você vai começando a acelerar Então... É mais ou menos assim, beleza? Se você tem outro... Tipo, outra meta aí Outro... Outro... Tipo... Como é que eu posso dizer, cara? É... Outra tática, né? Outra... Outra coisa que você usa Pra melhorar sua mira, velho Deixei nos comentários, beleza? E, velho Mais uma coisinha, mano Esse lag que tá dando Nessa beta do Black Ops 3 Tá foda, hein, mano Meu Deus do céu, galera Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Seu favorito Compartilhem esse vídeo Nas redes sociais É... Se inscrevam no canal Deixem seu like, beleza? E comente o que você achou Se a dica funcionou com vocês, beleza? Então é isso aí, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui